Abertura Queridos amigos, Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim, Mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Queridos, você vai dar razão a mim. Nós vivemos épocas em que nós somos afligidos por diversas situações. E às vezes vem de todos os lados. Problemas no físico, problemas emocionais, problemas espirituais. E todas essas situações geram cansaços. Cansaços estes que também pegam o nosso físico, pegam a nossa alma, pegam o nosso espiritual, mudam o nosso humor. Às vezes saímos da cama pelas manhãs e como se não tivéssemos energia. E parece que as nossas energias foram levadas. Isso é viver. Isso é viver neste mundo. Neste mundo em que nós estamos o tempo todo guerreando com uma situação ou outra. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez você esteja enfrentando um problema de relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. Um problema de relacionamento com o seu filho, problemas de drogas, problemas financeiros, problemas de ordem espiritual. Alguém pode estar aí ficando meio maluco na sua casa, tendo atitudes estranhas. E tudo isso pode estar te cansando. E é normal, você é humano. Mas a palavra de Deus aqui diz que aqueles que esperam, que confiam no Senhor, eles podem. E o Senhor tem prazer em renovar as suas energias, em renovar as suas forças. De fato, o nosso Deus é o nosso socorro bem presente, o nosso refúgio. Aquele lugar onde nós podemos ir. E certamente nós vamos encontrar ali uma mão poderosa. Vamos encontrar ali uma energia extra. Eu sou corredor e vocês sabem disso. Há poucos dias atrás eu corrii uma maratona em São Paulo só tomando água, 42 quilômetros. Foi uma coisa terrível. Depois do quilômetro 37 eu não aguentava mais. Eu precisava de alguma energia. E eu não encontrava. Tinha acabado os postos de hidratação. Às vezes nos sentimos assim. Mas quando eu cruzei a linha de chegada, eu fui correndo tomar uma Coca-Cola, comer ali uma fruta. E a minha força voltou. E eu pude ali então me recuperar daquele desgaste. Isso acontece quando nós vamos a Deus. Em Deus nós temos sempre o suprimento necessário. Para que as nossas energias sejam repostas. E você possa dar continuidade. Então, você pode estar caído, prostrado. Levante a sua mão. Clame pelo Senhor. E Ele vai estender a mão e vai te socorrer. E as suas energias serão renovadas. Em nome de Jesus eu tenho certeza absoluta. Pai, eu te peço agora. Alcance esse querido amigo, essa querida amiga, Senhor. E dê a Ele o renovo necessário. Em nome de Jesus. Amém. Venha para o braço do Senhor. Ele te espera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.